Fala catimbeiro e catimbeira de pentão, eu sou Lindamar Gomes, estou aqui na toca da raposa para o desafio da torta na cara, estará comigo aqui Klaus e Paulo, aquele que errar vai fazer o que? Vai tomar torta na cara, peço a vocês, se inscreva no canal quem não está inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like bonitão e acompanhe esse desafio da torta na cara, vamos chamar os nossos participantes, primeiro ele, Paulo Gomes, vem para cá meu filho, fica de cara para você, já viu? Ah, muito bem, muito bem, deixa eu chamar o novo que sempre me acompanha, Sejam bem-vindos aqui a toca da raposa, vocês sabem que o cabinejo está passando por uma crise complicada E hoje eu estou aqui com o desafio, olha a torta aqui, eu quero ver se os senhores sabem mesmo, beleza? Vai ter perguntas? Perguntas, perguntas, o que errar vai tomar a torta na cara Fechou, vou ganhar E aquele que acertar, vai acertar no outro a torta, entendeu? Entendeu, entendeu Pergunta, você é para o Cruzeiro? Sim, para o Cruzeiro, tá Fechou Fechou? Fechou Primeira pergunta Qual o presidente de time de futebol, qual o nome dele, que viajou para Portugal e deixou o time numa crise danada aqui no Brasil? Balando! Sérgio Santos Rodrigues Diretor Certa resposta, tá aqui Torta nesse imediante Olha Olha para a câmera, olha para a câmera Vai, atenção Olha, olha Que delícia Olha para a câmera Você ficou lindo Beleza Beleza Você está tão bonito Qual o nome do presidente de clube do Brasil? Mas olha isso Sérgio Santos Rodrigues Torta no ele Olha, presta atenção Olha para frente Olha para frente Pensa 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 Que sacanagem Que sacanagem Qual o nome do presidente de time de futebol que promete, promete, mas nunca cumpre Valendo Valendo Senhor Sérgio Santos Rodrigues, cabelinho de gel Torta nele Quarta pergunta Qual o presidente de time de futebol no Brasil que tem os seguintes bordões Mamãe Mamãe E você não vai com a minha cara Espera Atenção A hora que eu falo É já Valendo Vocês demoraram Estava na dúvida Está na dúvida Fala Fala Sérgio Santos Rodrigues Certo Corta nele Espera Calma O presidente fez isso mesmo? É ele que fez esses bordões? Você não sabia não? Não Enfia nele Por favor Tá devagar Calma Calma Não 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 É a última É a última É a última Fica tranquilo É a última Fica tranquilo É? Aqui na calçada? Beleza Tranquilo 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 2 a 2 Quem fizer leva Ok? Ganha Vamos lá Qual o presidente de time de futebol do Brasil mais teimoso e não deixa o Pedro Neurenso assumir o time? Espera aí Brando Espera aí Fala meu filho Senhor Sérgio Santos Rodrigues Corta nele Arrebeta Arrebeta Vai 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 Corta 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 Eu estou impressionado com a cultura e a sabedoria de vocês viu? Olha aí Vocês vão responder todas Todas Não quero seu abraço Não quero seu abraço Não quero seu abraço Não quero mais Valeu galera Não esqueçam que se inscreveu no canal Valeu tchau